Bom dia, olha só, eu acho que o professor Jorge Portugal tem duas obrigações com a sociedade baiana. Primeiro, é o que você disse, mostrar só é o contra-chefe de um professor que ganha 250 reais na hora-aula. E segundo, ele precisa vir a público para explicar o que é ser um professor de ponta. Porque eu me considero uma professora de ponta e queria perguntar aos professores deles que ele sabe o que é trabalhar sem a coxila, sem módulo, porque uma escola não lhe dá papel. O que é trabalhar com alunos que muitas vezes nunca saíram do seu bairro. Você sabe o que é ser professor de ponta, professor Jorge Portugal? O que o senhor chama são vocês que são professores covardes, oportunistas e demagogos que nunca pisaram numa periferia para fazer um trabalho docente com alunos carentes, que vivem pregando injustiça social em salas com ar-condicionados para uma plateia burguesa que faz altíssimas mentalidades para ouvirmos. No recente, vão encher o bolso de vocês a cursa de colegas revistas. Isso é um escândalo. No recente, vão encher o bolso de vocês a cursa de colegas revistas. A área de língua de comandagem no lito, challenged reen Brush-A-Car-Ambicado. No recente, vão encher o bolso de vocês a cursa de colegas revistas. Já acordou, porque eu não quero nem pagar. Eitwo li, ei. ×ee. Quando o senso já falha, tem continua alcançada com o casal? E aí.? Amém.